Quem é o cantor? Francis Lui, o astro do vovó Risado eu, hoje e quando eu mais E quando eu fiz, agora quanto faz O nosso amor galejou, apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta, e meu coração te expulsa Não tem mais eu e você, dá falta sim de entender Você me deu um alarde como aprender a te esquecer E foi mais ou é mais, a minha notificação preferida Foi mais ou é mais, a peru da minha vida Sinto te dizer O nosso amor galejou, apanhou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta, e meu coração te expulsa Não tem mais eu e você, dá falta sim de entender Você me deu um alarde como aprender a te esquecer Foi mais ou é mais, a minha notificação preferida Foi mais ou é mais, a peru da minha vida Se eu te dizer Eu já superei você Eu já superei você Obrigado.